Bom dia, Berimbau. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Era, especialmente a toda a população de Grandes Rios. Um ótimo final de semana para todos. Agradeço a Deus por permitir que nossa equipe de trabalho faça o melhor para o nosso povo. Sabemos que algumas pessoas não querem que as coisas aconteçam, mas Deus é maior e está sempre nos direcionando para fazer tudo aquilo que a população merece. Ninguém vai nos impedir, porque temos Deus do nosso lado. Estamos unidos em todos os setores para fazer o melhor para o nosso povo. Sabemos que tem alguns que foram companheiros politicamente, mas com interesse próprio, agindo, exigindo algo impossível que nós comprometeria judicialmente. Uns querendo cargos forçados, outros salários sem trabalhar. É lamentável e infelizmente tem alguém que pensa assim. Mas vamos esquecer tudo isso. Estamos com várias obras em execução e outras para iniciar. Graças a Deus, muita chuva, chuva no momento certo, né? Ficamos mais de 40 dias sem trabalhar, mas Deus sabe o que fazer. Tivemos que exonerar alguns funcionários, todos sabem o motivo, mas com certeza, a curto prazo, vamos dar a volta por cima. E peço paciência também para os agricultores que estão sofrendo com seus carreadores, mas com fé em Deus, tudo acontecerá no momento certo. Estamos aqui para trabalhar, juntamente com nossos geradores, nossos funcionários e a população em geral. Queremos o melhor para o nosso povo, conforme eu disse no dia da posse. Todos os prefeitos que por aqui passaram, deixaram a sua história. Com certeza, não vamos ser diferentes. Já estamos construindo a nossa. Só Deus para nós impedir ninguém mais. Um forte abraço a todos. Com Deus, nós direcionando. Até breve. Tchau. Tchau.